Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês um almoço que fizemos lá na Raposa, município do Maranhão, que é a cidade metropolitana de São Luís. Foi um almoço maravilhoso, aí a gente comeu bastante e ficou muito satisfeito. E aí, Catalão, está no horário bom? O horário agora está maravilhoso. Ah, é? Ah, que está bom, que está bom. Só no mato nenhum. E aí, a maná está só na carne assada. É o jeito. É o jeito. Não tem problema não, o sol aqui é bom. O sol é vitamina D para a pele. O sol é vitamina D para a pele. É churrasqueira de primeira. O sol é vitamina D para a pele. É churrasqueira de primeira. É churrasqueira. E aí o catalano, não vai chamar para almoçar não? Ele disse que vai, que não quer conversa. É com a mão, não é? A mão é o principal. A mão é o principal para comer, pegar na comida. Para comer com mais vontade. É isso mesmo. Eu não sei filmar, mas filmar também. Já se inscreve. Já se inscreve. Um dia eu falei assim para o João, ele disse quando o João bebia, que eu ia conversar... E aí...